Quero ver o rap crescendo, mas tudo aqui te incomoda Se um rap fizer sucesso, você julga e chama de moda Porra, porra, e é por isso que eu sigo pouco Música 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 Pronto não, vou chegar no cristal, é improvinação Só fala da minha mãe, segura o teu corpo Pelo menos a minha mãe não dá o cu, puro a cápsula de pô Para de cair, você que fala da minha mãe o dia inteiro, sem meu querer Aí eu te mato na levada, tua mãe que é piranha O que que ia dali a parte fora d'água? Moleque, você é de trota Minha mãe me ensinou uma coisa Lucas, nunca pega a roupa do santo E o meu pai não se pegou, tá ligado? Que o Eugênio está ali, é sem carro Bagulho é bom, você tá de amarela Minha mãe também me ensinou de rodar o lanchinho dos amigos na escola Sabe por quê? Eu não vou te finir, ele é meu roqueiro Meu lanchinho, meu lanchinho, meu lanchinho Essa é a parada, tu pega a roupa do santo E o santo joga na cara E o cumprinho ainda fica pegando emprestado de novo Você é um fraco, tá ligado? E você é um babaão Aí, na palinha A minha amiga foi chegando só mandando na rininha Sabe por quê? No rap eu vejo Na escola se eu comia a macinha pensando que era bolinha de queijo Tu quer chegar falando merda? Tá ligado, mano? Freestyle e tu é sequela Por quê? Mano, mano, tu me mensura Você é brasileiro, manda a tua canelha russa É um fã, gostei pra caralho O verso é surreal Tá ligado, mano? Tranquilão Vou chegar mostrando infusão agora Isso é improvisação Por quê? Tá ligado, mano? Se eu gravar por aí, tamanho amarilhento Cheira, pô? Vou chegar Vai dar uma ria, pô? Tá ligado, mano? Eu mando pra você Por quê? Vou chegar improvisando Agora eu vou imitar tua mãe rimando Suave, mano Direito de resposta desse mesmo drama 45 segundos O que vocês querem ver? Suave Se vocês querem ver? Suave Meu bem, cheira Você tá de bebê Magulha doido menor Chegou na sagacidade Com essa voz Tu parece até a coragem com covarde Se liga, meu parceiro Não vai ser verdadeiro Eu chego rimando Eu até do Rio de Janeiro Magulha muito medo E eu jogo futebol E essas vozes de MC, caralho Magulha doido Tu gobe xixudo Tu tá ligado em mano E eu não fico tinto Pesquisou na LX Viu o gordinho fedoreto E veio o militante diz Se liga na parada Eu chego na levada Tu tá ligado em mano Eu chego aqui na armada Eu rimando no momento Chego aqui desenvolvendo Tu tá ligado em mano Eu chego aqui no argumento A rima nem sei ideia Taman de Paris Explodiu a chota da baleia A rima semifinal, porra